e agora cá estamos nós para o segundo voo aí rapaziada tudo bom com todos vocês vai levantar aqui o chinho aí e fazer o foco está no menos 03 agora vamos lá para baixo e agora vamos bem lá para o fundo e agora vamos bem lá para baixo e rapaziada salve aquele grande abraço aí decoraciona para todos vocês só dar aquela estalingada no gimbal não é uma vez para baixo uau tu é doido e vamos a esta altura vamos lá em meus caros amigos está tudo gravei ter satélites quantos é que temos 14 fazer o foquinho agora vou tentar baixar aqui ver estas bequinhas aqui que é para o amigo márcio gosta vou deixar um pouquinho aqui o no gimbal são aquelas bequinhas ali em baixo nossa senhora isto também uma coisa é certa mavic 2 pro só ele desaparece na bagaça rapaziada e ele desaparece na bagaça olhem aí as bequinhas aquele salve aí para todos tem aqui um cabo ó olhem o cabão que está aqui hein ó meus caros amigos olhem só o cabo vamos vamos seguir aqui o cabo vamos seguir aqui os baquinhos tal tem dois e ó já andam a passar aqui qualquer coisa aí rapaziada estão a ver aí aqui temos que voar com cuidado olhem para que é que servem aí os cabos ó estão a ver que é para eles transportarem aí as bagaças sei lá para onde mas lá para cima né vamos tentar ver aquela fogueira mas voar sempre com atenção porque aqui rapaziada vocês estão a ver como funciona a bagaçada vamos ver ali a fogueira aqui na bagaça meu o iso está no menos 03 onde há fumaça há fogo não é amigos e aí ó e aí a fumaça dá aqui uma eno aqui a queimada é e se está se a pôr um pouco de vento é uma fogueira tão pequena não sei se é uma senhora sou o que é olha ali o drone no meio da fumaça vou sair daqui passar a fumaça rapaziada não levanta mais o gimbal eu não tenho para levantar mais porque xingolinho vocês estão a ver a gente anda aqui sempre aos soluços com o gimbal 200 e tal metros de altura vamos tentar ir bem lá em cima carráculas isto sobe tanto meus amigos, vamos colocar mas é o modo Sport que é para ver se a gente sobe mais pressa porque se não meu pai 300 e tal metros de altura modo Sport na bagaça vamos tentar ir lá em cima outra vez vamos lá e agora vamos lá em cima 400 metros de altura atenção do ponto de onde levantou o drone rapaziada 75 de bateria vamos vigiar aqui a bateria está nos 400 e tal metros meu está sim o tempo mas está calor vamos só passar aqui para o modo GPS e 500 metros 500 metros já não sobe mais não podemos passar para o lado lá é sim eu já vim aqui ok não é a primeira vez que venho aqui mas vamos ver se a gente consegue ver para lá da montanha lá bem para o fundo ele não sobe mais vamos dar aqui uma espreitada lá em cima não está grande vento está bom ok olha aí só a vista lá para o outro lado bom vamos bazar daqui para fora meus amigos eu estou bem lá no fundo mano não quero perder sinal vamos colocar o modo Sport para a gente abrir opa sim caraculas que altura meu brother vamos lá vamos começar a descer meu pai agora sim oh esperem aí para onde é que eu estou a ir opa eu estou a ir ao contrário eu estou para aqui meu nossa senhora caraculas meu brother para onde é que eu ia mano estava aí lá sem ir lá para onde meu se não são as indicações a gente com drone perde-se meu meus bis 64 de bateria 49 dos óculos ainda tenho mais uma bateria para gastar vou tentar nivelar o alto pois mas eu ali vou perder sinal põe lá para trás não é meu não está assim aquele tempo rapaziada colorido de sol não está ok que mochão aqui no dedo opa ajusta as antenas vou já voltar por aqui que eu estou a ir oh eu estou ali começa a ir lá para trás xingling a bagaça já era ele vem parecendo que não há mas ele vem a 74 por hora meu estou agora a abrir um pouco o solito assim sei lá meu abri um pouquinho estou a torrar agora também trouxe roupa quente pois é meus amigos é isso aí e quando o canal Porto Forever para quem estiver interessado em dar lá uma uma checadazinha no canal ok o o icon do Nuno FPV eu deixo aí em todos os vídeos rapaziada porque aparece sempre gente nova sabe aparece aí sempre gente nova tal e pronto os meus vou deixando aí em todos os vídeos também gosto de dar o conhecimento aí do dos canais dos meus grandes amigos tá ok por isso é que eu deixo agora é assim quem ficar quem gostar da ideia gosta tá certo meus amigos quem gostar gosta mantei-se aí no meu canal quem não gostar meus amigos eu não fica já fica já aqui a informação porque eu não vivo do canal do Youtube até faço é um grande favor ok meus amigos eu no fundo até faço até faço um grande favor tenho o trabalho de fazer edição nha 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 essa coisa toda mas além do favor que faço não estou a cobrar nada a ninguém atenção que fique bem claro mas meu já estou a perder sinal para sair lá para trás tenho que voar aqui em frente mano não estou a cobrar nada a ninguém atenção rapaziada ninguém venha aí comentar que eu que estou há mas estou a cobrar não porque eu não vivo do canal do Youtube e faço isto por gosto ok com todo o gosto porque sei que tem aí pessoas que meu estão sempre aí no canal vocês sabem quem e merecem merecem o trabalho e o tempo que eu perco com o e o tempo que eu perco não é com os boos porque eu os boos faço sempre quer grave ou quer não grave para o canal e se os boos eu voar vou sempre ok muita gente sabe que eu que tenho vários drones muita gente aí no canal que me acompanha já faz tempo tipo o amigo Ivan Mendes sei lá meu o Porto Forever o Nuno meu vários colegas aí pelo Brasil muita gente meu esse é o Márcio Drones RJ meu tanta gente meu sabem sabem perfeitamente os drones que eu tenho e rapaziada meu faço isto por gosto ok porque eu voar eu voar vou sempre rapaziada tá ok vamos começar a trazer o drone vamos vir baixar aqui para baixo aqui para esta zona porque eu estou ali ao fundo já só tenho 43 baterias vamos a uma voltinha por aqui agora quem gostar da ideia e se habituar meu tudo muito bem quem não gostar fica aqui a dica meu saia fora do canal pode ir embora porque para mim é igual ok eu não vivo do canal do youtube uma vez mais eu vos falo eu não vivo disto faço isto com todo o gosto e portanto vamos ver se eu ponho aqui o modo de espor e ainda chego lá em baixo aquelas vaquinhas ali ao fundo são vaquinhas não são? elas estão bem lá longe acho que são vaquinhas e estou a dar esta chegada ali já por causa de um Márcio Grons RJ que o Márcio gosta o Márcio gosta de gosta de ver aí as vixinhas entretanto eu meu não há qualquer tipo de problema eu faço faço aí o jeitinho vamos só tentar lá descer e tenho 38 de bateria mas também estou aqui perto ok vou tentar dar lá uma descida porque ali acho que não anda ninguém tal vou tentar dar lá uma chegadinha ao pé das vixinhas e depois vou voltar e terminar o vídeo aquele beijinho grande à minha fá número 1 aquele beijinho grande à minha princesa linda aquele abraço é verdade o rato de mato o Serginho que eu nem sequer deixei o abraço para ele ok olhem aí as vixinhas meu elas nem se apercebem do drone olhem só vou dar aquela chegada mesmo pertinho elas nem se apercebem aperceberam-se agora e elas não já ativou os sensores estão a ver aí chego próximo da vixinha mano bom não chegar mais perto deixa-me sair daqui assim devagarinho ok atrás pronto este drone faz tão pouco barulho é tão silencioso que nem assustei as vixinhas claro minha intenção aqui não é assustá-las vamos embora né e é isso opa escureceu aí a bagaça meus caros amigos é isso aí aquele forte abraço então aí de coração para todos vou vir por aqui a minha escuta está aqui em baixo tenho 31 de bateria minha pantera vermelha está ali a gente ainda vai lá passar o tubo está aqui ao fundo aqui está-se bem ok pois é meus caros amigos pronto é isso aquele grande abraço então para todos daqui a nada vou terminar o videozinho está aqui a minha panterinha estão a ver aqui a minha panterinha é ela que me transporta para vir fazer estes boas rapaziada está ela já é antiguinha mas é guerreira estão a ver lá aí é antiguinha mas é guerreira a bichinha ok meus caros amigos pronto fica aquele abraço grande aí de coração para todos então vou vir já por cá eu estou ali ok vamos vir por aqui passar já por aqui assim e eu estou ali exatamente estou-me a ver aqui de vermelhinho e agora vou aterrar o drone porque já só tem 26 de bateria ok bom vamos lá levantar os óculos virar o bichinho assim meu este drone é tão silencioso meus bravos ok agora vou ali buscar o bichinho nossa senhora esta drone é excelente meus amigos meu Mavic 2 Pro é um drone puramente excelente isto está tudo a gravar está está tudo direitinho pronto meus amigos vou ter que desligar aqui o drone então aquele obrigado a quem faz parte aí do meu canal sempre rapaziada ok fiquem todos bem vemo-nos aí na terceira bateria próximo voo tchau tchau até o próximo fui tchau 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 t вопросы tlessly t JI tchau t roadmap Transcrição e Legendas Pedro Negri